Estou na Concausa há cerca de dois anos, conheci a Concausa a partir de uma denúncia que eu fiz ao Programa Fantástico sobre o lixo tóxico no bairro Santos Pedito, aqui no município de Queimados, onde moro. E a partir daí nós começamos a estreitar relações. Comecei a participar mais da entidade, a realizar as atividades e minha vida, minha militância, uma militância que eu já fazia, começou a se intensificar. Eu acredito que a Concausa é um instrumento para executar aquilo que nós sempre desejamos, as ações que os cidadãos desejam, mas não tem nenhuma ferramenta e a Concausa é essa ferramenta. Eu acho que todo mundo, todo mundo da Baixada Fluminense faz parte da Concausa. Talvez não saiba, mas faz parte da Concausa e a Concausa reflete essas causas e lutam pelas suas causas. Eu acredito que com o tempo, com o nosso crescimento, essas pessoas que fazem parte da Concausa vão de fato fazer parte, de fato vão usar esse instrumento maravilhoso para as lutas da nossa Baixada Fluminense.